Fala pessoal do canal Minha Arinha Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estou aqui na presença do meu ex-professor Ricardo Telles. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico e muito importante aqui dentro do cenário da pecuária, que é o uso da ureia, certo? E eu convidei aqui um ex-professor meu, é o professor Ricardo Telles, lá da Universidade Estadual do Maranhão, para falar um pouco para a gente sobre esse tema, nada mais certo que trazer um especialista aqui no assunto. Ele é professor de nutrição animal dos cursos lá das ciências agrárias. E ele vai falar um pouco sobre esses temas que vocês perguntaram aí no canal e também perguntas que eu elaborei aqui ontem para ele. As perguntas que vocês colocaram no último vídeo, eu tirei o print e vou colocar aí para vocês verem e ele vai responder. E algumas perguntas também minhas aqui do confinamento, ele vai tirar dúvida e tenho certeza que vai ser muito útil. Tanto para você quanto para mim aqui no nosso confinamento, certo? Professor Ricardo Telles, muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Minha Arinha Agrícola. Bom dia Bruno, pessoal aí da Minha Arinha Agrícola, é um prazer poder estar participando dessa entrevista e poder colaborar com o seu canal e com a sociedade como um todo, enquanto professor, enquanto professor da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, e enquanto professor da disciplina de nutrição de ruminantes, que vem bem a calhar com o interesse do tema. Eu sou especialista em caprinocultura, mestre em nutrição animal e doutor na área de ciência animal. Então já leciono na área da nutrição animal, nutrição de ruminantes e produção de caprinos e ovinos, completando agora em agosto, 36 anos em sala de aula. Aí eu trabalho, trabalho hoje menos na pesquisa, mas já contribui bastante na pesquisa, na extensão, muitos anos da minha vida, praticamente a minha vida inteira, dentro da universidade fui trabalhar na extensão. e o meu grande interesse é a graduação no ensino, a pedagogia do ensino, o ensino nas agrárias, o curso de agronomia, veterinária, azotecnia, até mesmo engenharia de pesca. E nos últimos anos a gente vem trabalhando aqui no laboratório de formulação e fabricação de ração animal, chama LAFRA. Inclusive eu estou aqui no interior do laboratório. É o único laboratório no Brasil, em uma universidade, que trata de assuntos relacionados à formulação de ração. Inclusive, recentemente, nós experimentamos o nosso primeiro formulador de ração para as ruínas e aves, obtendo a certificação de patente de programa de computador na linguagem Excel e outros programadores de ração, porque esse é o primeiro, mas nós já trabalhamos com outros formuladores de ração, inclusive para bovinos, né? Bovinos em crescimento e bovinos em terminação. Nós temos também formulador de ração para caprins e ovinos e assim por diante, as outras espécies. Então, agora, nós já estamos encaminhando para a obtenção de patente o nosso segundo formulador, que não tem esse mesmo nome de suínas e aves, nós vamos chamar de formulador de dietas para a produção de caprins e ovinos, porque a coisa é bem mais abrangente se tratando de ruminantes, pequenos ou grandes. Muito bem. Professor, só para fazer aqui o gancho, ovinos, você, na época que eu fazia a faculdade, você era criador. Você ainda está criando os animais? Você ainda cria os animais? O seu espaço era muito reduzido? A minha história como criador já vem de muitos anos. Só que eu, como tenho minhas atividades na instituição, no trabalho, e sempre que eu criei, eu mesmo manejava os animais. Geralmente, eu mesmo manejava. E eu tirava o tempo que eu tinha disponível e fazia o manejo. Logo cedo, à tarde, enfim. Fazia sempre a minha programação de manejo dos animais. Aí, eu tive que parar de criar. Fiquei muito exacerbado do trabalho dentro da universidade e a dedicação aí ao laboratório. E eu tive que aumentar muito a minha carga horária dentro do laboratório. e eu trabalho muito com os alunos da graduação, incentivando eles a trabalhar e aprender a formulação de ração para todas as espécies. Beleza, professor. Esse laboratório, ele funciona... Está com quanto tempo, professor? Só para ter aqui uma noção. O laboratório, ele foi criado oficialmente ano passado, em dezembro de 2022. Pronto. Beleza. E, mas, antes, o laboratório já funcionava. Antes da pandemia, o laboratório já funcionava. E, portanto, nós temos aí uns 3, 4 anos atrás que o laboratório já estava em funcionamento. Certo. Beleza. Também fazem as análises bromatológicas também, professor? Essa parte é o laboratório Aulana, laboratório de nutrição animal. Também funciona no local. A UEMA está investindo em uma outra estrutura nova para o laboratório de nutrição animal. É uma estrutura muito, muito, muito boa. E tenho certeza que vai melhorar muito, assim, a dinâmica da parte de análise de alimento dentro da UEMA. Ótimo. Beleza. E sempre contribuiu bastante dentro da graduação e da pesquisa. muito pouco na extensão, né? Porque nesse campo, nessa parte de laboratório, a UEMA pouco faz, até porque existem laboratórios no Brasil que fazem esse tipo de análise. E isso não é muito bem a área da UEMA, né? Esse tipo de serviço. Prestar esse tipo de serviço. A UEMA trabalha na extensão, mas de uma outra maneira, né? Não, assim, necessariamente vendendo serviços. Ótimo, professor. Obrigado aí pela introdução. Gente, se fosse falar aqui sobre a estrutura que a UEMA hoje tem para fazer pesquisa sobre ruminantes, a gente ia passar mais de três horas aqui falando. Então, vamos aproveitar aqui o tempo, agora, né? Os últimos 20, 30 minutos aí do nosso vídeo para a gente tratar sobre as perguntas que vocês mandaram, né? O tema básico é a ureia na alimentação de bovinos, né? Também, se o professor quiser tirar um gancho para falar sobre caprinos, sobre bovinos, a gente vai falar também. E eu queria fazer aqui a primeira pergunta, professor. Vai ser um bate-papo nosso aqui, eu lhe fazendo as perguntas e você respondendo. explicar para a galera, porque aqui no canal a gente conversa com o grande produtor, que, inclusive, se brincar, até fabrica ureia aí, e também conversa com o pequeno produtor. Então, tem gente que ainda nem conhece o que é a ureia. Então, a gente vai começar por esse tema, né? O que é a ureia, professor Ricardo Telles? Para a galera do canal entender o que é a ureia. A ureia é um alimento que, muitas vezes, é injustamente temido. E, muitas vezes, as pessoas, produtores em geral, eles acreditam que um produto como a ureia, ela é naturalmente tóxico, né? Assim como outros suplementos que são obtidos sinteticamente. Mas não é bem assim, não. Porque existem alimentos naturais que, se não forem usados adequadamente, também serão tão prejudiciais ao animal quanto à própria ureia. Por exemplo, se um bovino fizer uma ingestão excessiva de amido, né? Sobre a forma, por exemplo, de milho, ele pode ter aí um problema metabólico. E isso levar à morte. Que eu saiba, o milho é um produto natural. Comente. Gente, se o bovino, se ele ingerir uma palhada, assim, de péssima qualidade, um troço muito endurecido, muito lignificado, como a gente chama, quando a gente fala de endurecido, uma fibra muito dura, então isso significa que ela é muito lignificada. Ela é dura de digestão porque ela é lignificada. A estrutura da química da parede celular da planta. então isso aí também pode provocar uma indigestão. E, no entanto, é um produto natural que tem no pasto. E aí eu posso citar muitos e muitos exemplos de produtos naturais, de alimentos, que podem ser tão deletérios e tóxicos, quando não tóxicos, podem comprometer desempenho produtivo e reprodutivo dos bovinos. A ureia a ureia ela é naturalmente produzida, sintetizada, a gente chama, quando a gente fala produzida, a gente fala sintetizada. Ela é naturalmente sintetizada no fígado. Então, para você entender que a ureia mesmo ela a sintética, ela não é desconhecida do organismo. Ela é um produto conhecido do organismo. Por quê? Porque o próprio organismo a sintetiza. E onde? No fígado. O bovino sintetiza a ureia no fígado. Existe um ciclo bioquímico que gera a ureia. Por quê? E quando a proteína, o aminoácido do corpo do animal ou da dieta, quando ele não tem mais utilidade, ele deve ser eliminado. E no aminoácido ele tem um grupo, tem uma partezinha, uma estruturazinha, que é, que compõe a ureia, chama amônia. É o grupamento amino que vai gerar amônia. Essa amônia, o organismo a reconhece como tóxica. Então, o que ela faz? O organismo aprendeu a eliminar essa amônia tóxica e faz isso no fígado e transforma a amônia, que é tóxica, em ureia. Isso é no fígado. Então, a amônia, ela é convertida em ureia e essa ureia é eliminada. Ela é eliminada na urina. Simples assim. Beleza, professor. A próxima... Pronto, pode falar, professor. A ureia, ela não é uma proteína. A ureia faz parte da proteína bruta. A ureia tem um equivalente, nós chamamos isso aí de equivalente proteína. Por quê? Porque o farelo de soja 50% do farelo de soja é proteína bruta. Desses 50%, 45% é aminoácidos. 10% é nitrogênio não proteico, que equivale à ureia. Então, é muito pouco o farelo de soja tem considerando de proteína degradável no rumo. Nitrogênio não proteico. A ureia, ela é 100% proteína degradável no rumo. Ou seja, nitrogênio não proteico. O farelo de soja, apenas 10% da proteína do farelo de soja é nitrogênio não proteico, que equivale à ureia. Então, a proteína bruta que você obtém na análise do alimento, ela tem duas partes. Ela tem o nitrogênio não proteico, que equivale à proteína que é degradável no rumo. e a ureia é muito degradável no rumo. Ou muito degradada no rumo. Ela é rapidamente, infinitamente degradada no rumo. Então, ela é prontamente solúvel no rumo. Então, se um bovino consumir a ureia, rapidamente, essa ureia, ela é degradada na amônia. Certo. As bactérias do rumo que fazem o aproveitamento da ureia, elas estão localizadas basicamente na parede do rumo. 10 a 15% da microbiota bacteriana que coloniza o rumo, que coloniza a parede celular, a parede do rumo, são bactérias ureolíticas. Isso por quê? Porque uma outra forma também da ureia do fígado sair do corpo, do sangue do animal, quando ela sai do fígado, uma é pela urina, a outra é através da parede do rumo. Ela atravessa pelo sangue, ela atravessa a parede do rumo e ingressa no interior do rumo. E se a ureia ingressa pela parede do rumo, o interior do rumo, ela entra em contato com a bactéria que faz a separação da amônia, porque a ureia tem duas estruturas de amônia, uma numa ponta e outra na outra ponta, e tem o gás carbônico no meio. Então a bactéria tem uma urease que ela quebra e libera a amônia aqui e a outra urease libera a amônia. A outra forma que a ureia do fígado sai do sangue do animal, ela sai pela urina, sai pela parede do rumo e sai pela saliva. Tanto que o pH do rumo é um pH perto da zona de neutralidade em torno de 6.8 e 6.9, portanto perto da zona de neutralidade, muito devido à presença da ureia que vem do fígado através da saliva ou através da parede do mundo. Então essas bactérias que se chama ureolítica, elas são muito eficazes na quebra da ureia, é rápido. Então todo animal que consumir que consumir ureia, ela vai ter, esse animal vai ter uma produção elevada, importante de amônia livre. Agora, o que acontece? Essa amônia ela é muito interessante porque ela tem duas possibilidades de conseguir. Uma, ou a bactéria captura essa amônia para construir a sua proteína e se multiplicar ou se ela não capturar ela vaza para dentro do sangue e vai cair novamente no fígado o que não é nada agradável. Então, aí, Bruno, você já passa a compreender dois pontos importantes em relação à ureia, ao metabolismo da ureia. um, é a necessidade da bactéria capturar, saber qual é a melhor estratégia para essa bactéria que está no rúmen, essa microbiota no rúmen, capturar essa amônia e ela não vazar para o sangue. A outra é quando ela vazar para o sangue, o fígado deve estar preparado, porque normalmente o fígado ele está preparado para trabalhar com a amônia, porque a amônia não é um produto desconhecido do fígado do boi, do bovino. Não é. Ele é conhecido, tanto é que existe um ciclo para capturar a amônia que sai do rúmen para o sangue e chega no fígado. Então, o animal que for receber a amônia, receber a ureia, ele tem que dar o fígado, o fígado ele tem que estar preparado para converter essa amônia que entra no sangue em ureia e a ureia é um produto menos tóxico para os animais. Professor, a gente já está entrando na questão da toxicidade. Antes dessa pergunta que eu vou fazer para você também, a gente falou aqui de ureia e de bactérias. qual a vantagem de eu ingerir a ureia de eu colocar a ureia na dieta do bovino e o que essa ureia tem a ver com as bactérias e quais as vantagens na verdade a pergunta é quais as vantagens que eu vou ter nutricionalmente e economicamente eu estar colocando a ureia na dieta dos animais. após isso a gente vai entrar na parte de dosagem e de toxicidade e da ureia para os bovinos. Qual a vantagem financeiramente que é a questão da ração? Sempre que você fala em produção de ruminantes produção de bovinos você sempre tem que fazer uma abordagem econômica não há como porque o objetivo é o desempenho de um animal menor custo de produção maior rentabilidade melhora da conversão alimentar e etc e tal. Agora o seguinte para que isso aconteça nós devemos pensar em estratégias adequadas para a utilização eficaz da ureia. A ureia é um produto que é obtido que é obtido a partir do petróleo a ureia sintética você vai encontrar dois tipos aí no mercado a ureia comercial para uso pecuário e a ureia agrícola que existe uma uma diferença entre uma e outra com relação ao transporte a ureia pecuária ou norma ela é obrigatoriamente transportada em embalagens em embalagens próprias tipo embalagem ela não pode ser transportada em contêiner a ureia pecuária que você vai disponibilizar para uso animal enquanto que a ureia agrícola é aceitável que você possa transportar em contêiner mas a então a legislação ela fala isso agora a legislação ela não diz que você não pode usar a ureia agrícola na alimentação de ruminante pelo a lógica é a seguinte a loja a loja é a seguinte a ureia agrícola é aquela ureia que você coloca no alface vamos supor que você coloca no alface no pé de milho 5 graminhas 3 graminhas de ureia por planta no alface 1 grama não pode colocar uma ureia fertilizante no pé de alface que vai ser para o consumo humano porque se ali tivesse alguma coisa prejudicial para a saúde humana essa ureia ela seria absorvida pela planta pelo alface entende? e ali para a ureia ser utilizada pela planta ela vai ser um processo bioquímico que compreende inclusive a micromiota do solo então eu pessoalmente e muitas pesquisas aqui na universidade eu venho trabalhando com com a ureia agrícola na nutrição de juminantes sem nenhum problema de toxidez qualquer coisa relacionada até porque o mercado local e aí vem uma dificuldade do próprio mercado no mercado ele existe a ureia comercial a ureia para pecuária acontece que essa ureia pecuária você não encontra no mercado você não sabe onde comprar essa ureia pecuária então você pega aqui na região aqui norte aqui de São Luís aqui nessa região norte no estado inteiro pode pesquisar que você não vai encontrar nenhuma loja com a ureia pecuária então o produtor lança a mão com justiça o produtor lança a mão da ureia agrícola e isso não é nenhum pedido de forma alguma deletéria para o animal de forma alguma não existe não pode ter nada ali tanto para o alface quanto para o ruminante não pode ter nada ali que seja prejudicial nem para o alface nem para o ruminante que por consequência para o consumo para o consumo humano então a vantagem da ureia é uma vantagem sobretudo econômica sabendo usar a ureia é muito interessante porque a ureia tem um custo muito baixo para você ter uma ideia a ureia tem um equivalente proteico ou seja quando o nitrogênio da ureia se converte proteína e microbiana ela vai ter o equivalente de praticamente seis vezes equivalente proteico a quantidade de proteína do farolho de sódio com vantagem qual? a qualidade da proteína microbiana é muito superior é infinitamente superior a proteína do farolho de sódio então então o que você puder fazer para aumentar a massa microbiana é interessante e a ureia ela pode entrar nesse contexto por quê? porque se você disponibiliza o nitrogênio para a atividade microbiana bacteriana a bactéria consegue crescer a população consegue crescer nisso que cresce melhor a digestibilidade da fibra pode reparar o maior exemplo que nós temos é a cana a cana tem 4% de proteína bruta na base da matéria seca é uma quantidade muito pequena se você fornecer cana para o gado se você fornecer cana para o gado o consumo será muito baixo por quê? porque a digestão da fibra acontece devido a ação da microbiota que faz a digestão da fibra se não tem massa a digestão da fibra cai o consumo cai o desempenho animal cai uma prática antiga de mais de 50 anos então quando se tinha se tinha a produção de ureia é administrar a ureia misturar a ureia na cana você pegava um quilo de ureia e misturava com a cana quando o produtor fazia isso há longos anos atrás havia uma melhora imediata no consumo da cana por quê? porque você deu o aporte de nitrogênio para o crescimento microbiano a cana tem a fibra e a cana tem o açúcar pronto não quer dizer quando você aplica um por cento que você esteja necessariamente atendendo a necessidade do ruminante apenas quero dizer que quando você fornece um pouco já melhora muito o desempenho do animal daí você pode entender outras situações relacionadas relacionadas ao uso do volumoso então a ureia é uma fonte de nitrogênio de baixo custo interessante sob o aspecto necessário porque muitas as bactérias que fazem digestão de fibra por aqui que pareça elas têm uma preferência pelo nitrogênio da ureia do que inclusive do nitrogênio de alimentos de origem vegetal como por exemplo o faré de soja o faré de soja ele é interessante para a atividade micromiana no caso pela parte a porte de certos aminoácidos você não precisa usar uma quantidade grande é uma quantidade pequena do faré de soja até porque o faré de soja é um produto de alto custo e ele vai ser destinado a animais de alto desempenho seria vagas leiteiras ou então mesmo suínos e aves cabras leiteiras etc e tal e a ureia ela calha muito bem com o bovino de corte certo sabendo usar vai muito bem inclusive no processo de confinamento ou mesmo para os animais mantidos mantidos em pastejo eu não sei se você quer fazer alguma pergunta que eu falei bastante né porque aí eu vou não vou você respondeu a nossa pergunta já fundamentando a parte a parte teórica para a galera entender né porque assim tem que colocar a ureia tem mas você explicou o porquê do que tem que colocar a ureia né para baratear a dieta alimentando as bactérias do rumen que vão fazer a digestão da fibra que você está ingerindo é isso né muito bem é isso aí aí o animal para entrar você quer fazer uma pergunta deixa eu porque aí eu desenvolvo pronto é assim a que a gente trabalha aqui pessoal com o público que não tem conhecimento acadêmico né também né então eu sempre gosto de simplificar a explicação logicamente que a explicação foi bem entendível mas por exemplo rumen né o rumen é onde estão lá as bactérias aí você joga o ureia lá dentro então você alimenta as bactérias é isso que vão fazer a degradação a degradação da fibra então quanto mais bactérias é tiver lá dentro mais ingestão de fibra eu vou conseguir fazer então vai ser melhor para a conversão alimentar né para o ganho de peso do animal é isso né perfeitamente é isso aí é pronto a parte econômica é essa né é a questão de você não precisar porque assim professor muita gente conhece o farelo de soja muita gente usa farelo de soja para atender a proteína bruta da digestão e acaba lançando mão da ureia eu vejo muito isso aqui o pessoal mistura milho farelo de soja e sal mineral e faz uma ração para o animal como você mesmo falou o farelo de soja só tem 10% da proteína que o rumen precisa né que as bactérias precisam então quando você coloca a ureia ali né aí você consegue diminuir uma observação aí Bruno ela a farelo de soja ele tem 50% de proteína 50% só que uma perninha dessa aqui 10% né é equivale ao a forma como a ureia se apresenta pronto então é o nitrogênio não proteico essa outra parte aqui ó é aminoácidos aí é outra situação que não vão ser aproveitados então na verdade o farelo de soja quando você fornece o farelo de soja você está fornecendo aminoácidos é caro então utilizar isso na alimentação do do ruminante não é muito não é muito aceitável inclusive todos os trabalhos de pesquisa que você revisar em relação ao confinamento de bovino você não vai encontrar um que o uso de farelo de soja seja recomendável todos os trabalhos mostram que se você usar a ureia com enxofre tá ureia mais enxofre você faz uma mistura 14 quilos de ureia 1 quilo de enxofre você consegue o desempenho semelhante se usasse qualquer proporção de 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 farelo de soja você não precisa usar farelo de soja o milho e a ureia mais enxofre e a mistura mineral ou núcleo satisfaz perfeitamente o ruminante em confinamento então com relação aos animais criados a pasto né você uma boa forma de se usar veicular a ureia é o sal proteinado inclusive o sal proteinado ele pode ser produzido na própria fazenda né a partir de cinco ingredientes um milho a fonte de energia é o milho o bar de milho finamente moído dois você usa o sal proteinado você usa o farelo de soja ou outra fonte de proteína que você tiver de aminoácido três a ureia com enxofre quatro o sal branco e cinco o sal mineral ou núcleo de preferência que não tenha o sal branco então esses cinco itens que você vai compor o sal proteinado então o gado está no está no pasto a maior parte dos criadores trabalha com gado em partagem a melhor forma que tem é o sal proteinado você usa dez por cento de ureia vai até o máximo de quinze por cento em algumas situações a calcular você vai a a vinte por cento de ureia o farelo de soja vai em torno de dez por cento o o o sal de cozinha vai a trinta por cento porque o sal de cozinha que eu chamo sal branco ele é um moderador de consumo ele que evita impede que a ureia e esse sal proteinado seja consumido em uma quantidade elevada e gere uma ineficiência não é só a questão da intoxicação não é uma ineficiência do uso da ureia porque o gado quando você bota o sal de cozinha o sal branco ele o gado ele vai comer em uma menor quantidade é como se você fizesse uma fazer uma analogia aqui e é uma feijoada você vai preparar uma feijoada sabe que os ingredientes da feijoada leva o pé de porco salgado o jabá salgado e por aí vai né tudo é salgado né aqueles produtos que você vai fazer feijoada só que se você não tirar o sal desses ingredientes da feijoada a feijoada é salgada você pode até comer vai comer menos então essa analogia ela é interessante em relação ao sal proteinado você usa uma quantidade de sal branco para a pessoa comer menos feijoada entendeu e aí ela vai comer menos uma quantidade menor mas vai comer ao longo do dia até atingir a quantidade que o animal consegue atingir digamos que seja 300 gramas por dia 320 gramas por dia de sal proteinado então ele vai comendo pequenas porções como ele faz quando usa o sal sal mineral não é assim o sal mineral justamente então ele tem o sódio o sódio é o sal branco que justamente está ali presente o animal come umas 50 gramas todo dia de sal mineral e assim vai então ele vai pegando aquela uré vai jogando para dentro e isso vai dando o estímulo no consumo agora a quantidade de uré na mistura do sal proteinado é que é é uma maneira mais eficaz mais generalizada e se tem e possível até o próprio produtor fazer na propriedade a outra é o uso no confinamento quem faz o trabalho de confinamento geralmente 70 dias vai a 80 ou 90 dias esse povo está falando aí você tem aí o a uréia podendo ser misturada fazendo uso na mistura concentrada sem precisar usar zero de farol de soja só a mesma uréia como fonte de nitrogênio para o animal certo e professor eu vou pedir agora aqui deixa eu ver deixa eu dar uma olhadinha aqui tem outra pergunta minha aqui porque eu já andei lendo algumas algumas fontes sobre dose máxima de uréia por animal tem tem sites que falam uma coisa tem sites que falam outra isso é muito relativo de pesquisador para pesquisador mas eu tenho uma pergunta que é direcionada ao que você já tem de conhecimento gerado aí na academia como saber a dose máxima de uréia para cada animal como é que você como é que você vai como é que você consegue explicar isso como é que você explica isso para um produtor para ele entender até onde ele pode ir com a uréia por animal por dia como é que a gente poderia explicar isso de uma forma muito simples primeiro o animal não primeiro a situação o animal não está adaptado ele nunca comeu uréia na vida ele comer 50 gramas de uréia a cada 100 quilos de peso vamos supor um bovino de 300 quilos ele nunca comeu uréia na vida se ele comer 150 gramas portanto cada 100 quilos do peso 50 gramas de uréia por cada 100 quilos se ele comer 150 gramas de uréia ele vai se intoxicar e pode ir a óbito no entanto se esse animal estiver adaptado ele pode consumir três vezes mais essa quantidade então você vai ter aí 150 300 450 gramas sem por dia se ele estiver adaptado ao consumo de uréia olha aí a situação como muda completamente tem a ver com adaptação é adaptação todo o processo é adaptação e ruminante é assim ruminante não é difícil de trabalhar com ruminante mas só que você tem que respeitar a fisiologia a natureza do ruminante você tem que entender que ali é uma uma câmara de fermentação o rumen é uma câmara de fermentação ali você tem uma microbiota é diferente do estômago do suíno do nosso mesmo onde ali você tem uma digestão de outra ordem uma digestão química e enzimática no caso do rumen a digestão é feita por micro-organismos quais? bactéria protozoares e fungos se você mexe naquilo ali de uma maneira abrupta você vai acabar alterando a funcionalidade do rumen porque você pode não ter o a microbiota adequada para fazer o processo de digestão conforme o manejo o alimento que você está fornecendo e como é que se faz professor essa essa adaptação a então você tem que trabalhar você tem que trabalhar a adaptação primeiro saber se o animal está em condições físicas para receber a ureia um bovino um bovino caquético ele não pode receber a ureia porque o fígado dele não está preparado você tem que se preocupar principalmente com o fígado do animal se o fígado está bem ou não se o animal está em uma condição corporal adequada ele está apto a usar a ureia se ele não está ele tem que ser preparado para usar a ureia senão você não vai conseguir você vai ter mais problemas do que a solução da coisa tá então você tem que realmente ter essa base segundo você tem que ter os elementos para o melhor uso da ureia por exemplo se eu pegar a ureia e misturar com o sal com o sal comum eu não tenho um bom aproveitamento da ureia o animal vai consumir muita ureia e ela não será adequadamente aproveitada o que eu adianto então você tem que ter quais são os elementos fatores que favorecem o uso da ureia então você vai reduzindo as chances de redução fazendo aí uma 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 referência a eficiência de uso da ureia né você vai reduzindo as chances de perda da eficiência do uso da ureia esse que é o ponto fundamental essa amônia ela não pode escapar pra lá do sangue ela tem que reter pra isso pra isso você deveria pensar inclusive essa ideia do sal proteínado você tem que pensar na fonte de energia uma fonte de aminoácido né que pode ser até eliminado só mesmo a fonte de energia ou milho resolveria a situação você tem a própria a ureia você tem o sal comum e você tem o sal mineral ou núcleo aí você dá da eficácia porque o sal comum ele no sal proteínado ele restringe o consumo ele impede que o animal se intoxique o problema não é só a intoxicação que a intoxicação ela tem muito mais a ver com o fígado do que com a ureia em si o que nós temos que pensar é a captura da amônia que está formada quando ela é liberada da ureia a ureia repetindo ela tem duas amônias uma aqui outra aqui então essa amônia aqui ela tem que ser capturada pela bactéria para formar a multiplicação então fazendo o sal proteínado você usa 10% de ureia 30% de sal de cozinha né aí você usa 40% de fubá de milho e 20% de sal mineral você compõe aí uma mistura um sal proteínado com 10% de ureia aí você tem que avaliar se vale ou não vale ou não se coloca no saleiro isso para o animal comer à vontade deixa lá no saleiro o animal não vai se intoxicar de jeito algum ele só vai se intoxicar se tiver acesso à ureia e o fígado dele tiver despreparado animal caquético magro demais não pode entendi agora professor tem outra tem outra pergunta que eu acho que que vai ter a ver com essa questão de estar preparado ou não é a pergunta aqui do José Carlos ele perguntou bom dia Bruno os meus bezerros tem 5 meses de vida posso dar ureia na dieta deles forte abraço Carlos de Pilar do Sul São Paulo pode ele já é um ruminante pode não deve deve fornecer aí a quantidade que a quantidade de ureia que ele vai receber vai depender das taxas de ganho de peso e da exigência que ele tem de nitrogênio ruminal simples assim é um bezerro que está mamando ainda você tem a proteína você tem a proteína bruta você tem a proteína bruta só que a proteína bruta ela é dividida em duas partes e a proteína degradável no rumo e a proteína não degradável no rumo a proteína não degradável no rumo da forragem por exemplo ela está na parede celular tem uma degradabilidade muito baixa então ela passa ela está na parede às vezes ela sai nas pés e não é usada depende da idade da planta se essa planta estiver em uma idade mais jovem essa proteína ela é melhor utilizada aí tudo bem ela está menos lignificada mas o mais importante para a microbiota é o nitrogênio que é degradado no rumo porque ela captura o nitrogênio a amônia degradada no rumo e aí a ureia vem exatamente desse ponto porque ela vem a suprir a necessidade de nitrogênio em função da genética do animal para aumentar essa massa microbiana e a digestividade da fibra que ele nem ria pronto professor então vou inserir aqui outra pergunta minha agora já que nós essa falou que pode colocar a ureia para bezerros de 5 meses e a partir de quantos meses ou quantos dias eu posso começar a inserir essa dieta com ureia para bezerros já que eles estão mamando eles vão pastejar logo logo também quantos dias ou quantos meses eu posso começar essa olha a ureia ela você pode adaptar o animal a consumir a ureia num curto espaço de tempo 6 dias por exemplo vamos supor ele está adaptado ali ele não vai se intoxicar com a ureia você vai pode até ir aumentando aos poucos a quantidade de proporção de ureia no salpateinado tá mas a adaptação propriamente dita ao uso de ureia ela não é inferior a 90 dias o animal precisa estar consumindo ureia há pelo menos 90 dias para que a ureia tenha tenha a melhor utilização né você entendeu a minha pergunta assim um bezerro com um mês de vida pode consumir ureia já bom aí quando ele se torna ruminante quando é que ele se torna ruminante com aproximadamente 21 dias de idade ele está mamando na mãe se ele estiver mamando na mãe por todo o tempo 100% do tempo ele não é um ruminante porque ele nunca teve acesso ao volumoso mas se ele estiver mamando na teta da mãe mas tiver acesso a pasto ele já está consumindo se ele tiver acesso a uma mistura iniciadora uma ração né ele já está se alimentando de alimentos sólidos se ele está se alimentando de alimentos sólidos e se ele está se alimentando de volumoso ele está ruminando com 21 dias ele é um ruminante agora se ele é eficaz ou não no uso da ureia isso aí é uma outra questão entende agora se ele estiver lá o jovem iluminante está mamando na mãe se ele tiver acesso ao sal proteinado ele vai lamper o sal proteinado se ele tiver acesso a mistura concentrada a mistura concentrada ele vai comer pequenas porções da mistura concentrada contendo ureia tá eu eu tenho um trabalho com até comentei contigo outro dia tenho um trabalho de confinamento com cordeiros lá na minha chácara e eu fornecia a ureia em altas proporções para chegar para atingir a exigência de de PDR da ração da ração isso aí é algo mais técnico demais talvez não sei se os ouvintes eles teriam condição assim de assimilar mas dá para ter ideia do que eu estou dizendo uma alta quantidade de de ureia na ração os cordeirinhos já na segunda semana já colocava essa ração com alta quantidade de ureia na ração dos cordeirinhos entendeu sim com 10 dias com 15 dias ele já está o que que acontecia lá eles iam lá no clip feed acho que todo mundo sabe o que é o clip feed aquele lugar o cordeiro ou o bezerro eles estão isolados eles estão mamando na mãe e tem acesso a uma um comedouro com a mistura iniciadora uma mistura concentrada e lá já tinha ureia já tem ureia então vai lá o bezerro coloca a língua vai começar a aprender a comer a ração concentrada e ali tem ureia então é ideal é que você trabalhe o jovem ruminante acostumia ureia logo quando inicia algum processo de ruminação com 21 dias de idade ele já coloca acessível ele vai comendo pequenas por que que ele não se toxica por que que ele não se toxica por que por que que é eficiente porque ele come pequenas quantidades por exemplo meu confinamento lá de cordeiro no trabalho de confinamento de bovino meus cordeiros eles comiam 100% ração eles não comiam volumbroso fibra somente ração por que que ele não intoxica por que ele não comem tudo de uma vez eles vão comendo pequenas porções ao longo do dia nunca faltava ração concentrada no coxo então os animais iam lá faziam pequenas poções pequenas refeições isso não dava aquele pico de acidose o animal nunca chegava no pico de acidose em relação a ureia nunca chegava naquele pico de amônia que causa ineficiência do uso da ureia eu me lembro que eu fui visitar lá o senhor com a Daniela que é minha namorada e a gente viu esse seu confinamento lá de de cordeiros né e o que me impressionou foi a questão da dose de ureia que você usava né você falou até hoje eu me lembro que era 3% de ureia e que você na matéria seca isso 3% na matéria seca que você ainda ia testar doses maiores e você conseguiu colocar doses maiores inclusive é não eu cheguei só nessa cheguei só nessa dose mesmo porque não havia necessidade mas também eu deslovo então é o seguinte ó eles comiam uma quantidade grande de amido o amido o amido é a melhor fonte para crescimento da massa microbiana se tem a ureia o nitrogênio pronto é a sopa no mel maravilhoso o resultado agora você tem ali o substrato energético para a massa microbiana agora se você pega uma palha muito ruim e joga a ureia em cima isso isso é ineficiente isso não há eficiência você não podemos a gente não pode trabalhar pecuária com genética sobretudo dessa forma você tem que utilizar um volumbroso de boa qualidade você tem que trabalhar com com o mínimo de suplemento energético que possa dar suporte à atividade ao metabolismo microbiano porque é aquela coisa né você vai fazer um esporte competitivo você vai lá em jejum não vai bem alimentado você tem que fazer uma alimentação adequada energética que você possa ter os seus músculos o seu fígado todo formado de glicose essa glicose que vai te dar energia para você fazer o seu trabalho esportivo assim é a microbiota então a microbiota ela precisa também de suporte energético se você não dá suporte energético é eficiência simples assim professor nós temos aqui outras perguntas que já foram até respondidas dentro da nossa conversa mas eu vou eu vou ler elas aqui para ficar para ficar registrado e se tiver alguma coisa que você queria complementar aqui são sete perguntas deixa eu ler aqui a primeira é do Gésio Moreira Silva amigo a bezerrada está bonita no capiaçu a cada cem quilos quanto de ureia pode pôr na adaptação dos animais certo a gente falou sobre percentual falou sobre percentual se você já quiser responder essa pergunta eu já abro para você a cada cem quilos professor a cada cem quilos de capiaçu você colocaria quanto de ureia na fase de adaptação porque assim a nossa nós trabalhamos de uma outra sistemática porque isso é a linguagem do produtor isso justamente a linguagem do técnico é outra o ideal na verdade é que esse animal você saiba quanto esse animal exige de PDR que chama isso chama PDR proteína degradável no rumo então a formulação a quantidade de ureia vai depender dessa exigência entendi e quanto de energia que esse volumbroso vai disponibilizar e o que é possível fazer em relação a suplementação com amido aí você tem o sal o sal mineral aí você tem que ter todo o balanceamento o equilíbrio das partes que não adianta só você usar a ureia misturar com o rolo mútuo mas sem saber o que realmente o animal exige tem que saber qual é a exigência que o animal tem de PDR qual é entendi certo qual é a genética desse animal qual é a taxa de ganho de peso e aí por isso que nós temos o formulador de ração justamente o formulador de ração ele vem exatamente o seu canal ele ajuda o criador a ter uma compreensão geral quem tem que fazer esse trabalho de formulação e de adequação ao uso da ureia das quantidades e da dieta é o técnico especializado ele tem que ter esse apoio técnico inclusive não só o apoio técnico na formulação mas o acompanhamento do processo não só em relação a ureia mas em tudo é necessário formulação de dietas é um assunto técnico mas a galera do campo como é um pouco desassistida eles ficam mariscando as informações pelo youtube e aqui no canal a gente consegue dar algumas informações mas o ideal é procurar sempre um zootecnista um veterinário para poder fazer a formulação senão você vai estar fazendo chute não pode ser outra pergunta você tem que tecnificar um pouco mais esse trabalho justamente outra pergunta é do Valdiraz Bruno qual a diferença entre ureia pecuária e ureia fertilizante você já respondeu logo no início da palestra outra pergunta é do Guilherme Ribeiro Bruno bom dia parabéns pelo trabalho obrigado pelos vídeos e ensinamentos tem ajudado muito aqui na região dizem que a ureia aumenta o consumo de volumoso isso é real isso foi outra pergunta que você respondeu também foi feita para isso foi feita para aumentar o consumo de volumoso e muito eu percebi isso aqui na dieta do confinamento quando eu aumentei a ureia eu tive que colocar uma caixa a mais de capim curumi para aumentar o volume para completar o dia senão o coxo ia ficar limpo já percebi esse aumento aqui não pode faltar a matéria-prima substrato que é o volumoso aquilo que você programou justamente não pode faltar porque senão a biobiota não sabe o que fazer aí sim você perde a eficiência justamente se faltar capim no coxo eles acabam não tem aí sim você tem risco de intoxicação ou ineficiência do uso leal dos santos boa noite pode acrescentar a mistura do capim elefante ou capiaçu a cana de açúcar passada na forrageira ouvi falar que causa anemia no animal capiaçu com cana causa anemia no animal eu conheço isso nunca ouvi falar nisso faz engordar o animal outra pergunta que tem a ver com o nosso vídeo aqui professor é o seguinte eu pego o milho aí misturo com sal mineral a ureia e jogo em cima do volumoso e traço entendeu só que eles estavam separando porque o milho ia para o fundo e a ureia ia para o fundo aí o que eu estou fazendo eu estou dando uma olhada no milho sal mineral e ureia eu nem sei se está certo aí fica meio que fica meio que grudento e esse material ele acaba ficando aderido ao volumoso fazendo com que o animal selecione menos o concentrado aí o cara perguntou aqui queria saber é o Leonage Leonage Souza queria saber se o se o medecendo a ureia junto com o milho não vai prejudicar os animais ele 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 eu não sei porque que o sal o sal proteinado é uma estratégia tão interessante tão prática demais e resolve o problema na maior parte dos casos porque que você tem que ter a trabalheira ele está misturando a ureia no 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 já que você vai usar o amido que é o milho o que você tem que jogar isso em cima do volumoso para melhorar a palatabilidade professor mas aqui no caso é a pergunta é voltada para o meu confinamento aqui né eu ponho o capim com a casca de mandioca no coxo e eu preciso adicionar o sal mineral a ureia e o milho aí eu traço aqui no é junto com o volumoso no coxo ah entendi entendeu ah tá bom aí a a questão aí que a uma pequena produção né que você tem se eu posso molhar a pergunta é se eu posso molhar é que eu eu pego eu pego uma bacia não há nenhum problema não há nenhum problema de você fazer esse tipo de situação o que não pode é é você deixar de uma forma tão líquida que molhar é uma coisa mas deixar de uma forma tão líquida ao ponto e eles mais possam consumir essa parte líquida de uma maneira mais rápida e se você tem que fazer de alguma forma que o consumo seja o mais lento possível porque a ideia do do misturar a ração com o volumoso é dar um equilíbrio melhor no todo porque ele vai comer reduzindo a seleção né agora esse volumoso por si só ele não é úmido o suficiente porque o capim ele tem o capim fresco é esse o item que você usa o capim fresco é só que o meu capim aqui ele tá tá com seis meses de vida né é o capim curumim e a casca e a casca de mandioca ela é bem sequinha aí quando traça tudo ali e o milho seco aí o animal fica ciscando o coxo fica ciscando ciscando até o milho ir parar todo no fundo aí ele come logo o milho no fundo ali é porque normalmente quando você faz a mistura né mesmo num capim mais um pouco mais velho tem ainda uma boa umidade então você poderia fazer assim você poderia misturar na parte num capim que tenha mais umidade mesmo não sei seis meses vamos supor que ele tenha 30% de matéria seca mesmo que ele tenha 40% ele vai ter 60% 65% 70% de umidade né e não vai usar o capim azul né que ele conserva uma boa quantidade de folha e tudo né ele é muito razoável nesse aspecto isso então quando você misturar quando você misturar esse fubá com a ureia com o verde eu acredito que isso vai dar uma é realmente é uma vai dar uma vai dar uma aglomeração você quer que aglomere né isso vai dar mesmo porque a gente coloca o capim e a casca né depois que joga o milho acredito que se misturar logo o milho é a casca que tem uma matéria seca muito muito alta tem 88% mas o capim não então tu pode fazer assim tu pode misturar com o capim e tal agora se você quiser um umidificar se a matéria seca foi muito alta pode não há nenhum problema de jeito algum você pode misturar e depois você mistura na massa não pode que não pode por exemplo uma situação por exemplo você fez o misturou um exemplo outro exemplo outra situação você pega o sal mineral mistura com ureia aí o coxo fica aberto e aí entra a água quando o galo vai lá ele pode vir a beber aquela aquela água e tá com a ureia solúvel solubilizada ali aí sim qualquer situação igual é semelhante e lembre isso não pode mas você pode misturar ali e botar não há nenhum problema um pouco de umidão aumentar essa aderência né ao capim ao capim que tá muito seco não tem problema de jeito algum eu acho que essa dúvida lá no canal surgiu devido a essa essa mitificação toda sobre a ureia né porque morre um animal que consumiu ureia lá na argentina por exemplo só um exemplo longe né e a notícia se espalha e a galera fica com aquele medo de usar ureia porque aquele cara perdeu o animal né mas é engraçado isso acontece e isso acontece com animal intoxicado com milho com excesso de milho e ninguém deixa de usar o milho justamente quando a gente fazia o curso eu me lembro que teve um episódio que tinha um saco de fertilizante também fertilizante formulado né o NPK as vacas foram lá lamberam né não era nem ureia e não era nem não era nem para o animal consumir né foi um erro ali né então pode pode acontecer de diversas formas né essa intoxicação não só pela ureia o animal é um tipo de banismo esse é excesso de consumo de carboidrato não fibroso fermentecível muita fermentação então o rumo que foi realizado exageradamente produtivo com gás com muito gás uma exceção uma ingestão excessiva de milho que tem aquela impactação do rumo para de ruminar mas nunca ninguém deixou de usar o milho na alimentação de bovinho você sabe que houve ali um acidente um acidente professor até sacola saco de lixo o animal come e morre né e ninguém e ninguém condena saco de lixo come tem digestão aí você abre abre lá e vai ver que tanto de saco plástico que o animal consumiu e isso produziu uma indigestão que promete a saúde do animal beleza e aí professor a última pergunta aqui para a gente fechar né a nossa a nossa palestra a nossa entrevista e a nossa conversa é caso ocorra intoxicação professor o que eu devo fazer caso meus bezerros aqui do confinamento eu chegue aqui de manhã ele esteja com sintoma de intoxicação né quais os sintomas que eles vão ter e o que eu devo fazer né qual produto eu devo usar para sanar essa essa intoxicação aí quando acontece esses processos de intoxicação é a intervenção tem que ser a mais rápida possível que realmente os animais podem enviar óbito em uma ou duas horas após o consumo uma prática da clínica de ruminantes que seria interessante seria uma rumenotomia chama rumenotomia a rumenotomia você abre o rumen e tira aquele material do dino aí coloca água morna coloca água morna e bota o feno dentro do rumen só que você tem que quem faz esse procedimento é um técnico veterinário veterinário você tem que chamar o animal veterinário para poder atender o animal então está descartada essa possibilidade devido a urgência da situação a segunda parte é o produtor que tem que agir mesmo o produtor tratador enfim quem for na fazenda então ele tem que agir o seguinte o vinagre o vinagre ele tem 5% de ácido acético o vinagre ele é azedo portanto ele é ácido então esse é o vinagre que você tem que usar o vinagre comercial você usa um litro de vinagre comercial a cada 100 quilos de peso e o boi se o bovino se o animal tiver 300 quilos ele vai receber 3 litros de vinagre só que você tem que pegar primeiro misturar esse vinagre em água gelada porque o rumen ele é quente temperatura do rumen é 39 graus ele é quente então o processo de solubilização da ureia na temperatura 39 graus é muito rápida quando você pega esses 3 litros eu dei o exemplo do bovino de 300 quilos você pega esses 3 litros de vinagre 3 litros não é aquela garrafinha de 600 ml não que tem aquela garrafinha menor né de 600 ml tem aquela maior de 900 você tem que medir você tem que medir numa garrafa de 1 litro o tanto de vinagre que ele vai precisar 3 garrafas de 1 litro bem claro isso aí aí misturar essa água essa vinagre com uma água gelada a mais gelada que você puder ter na geladeira lá no freezer onde você tiver água gelada misturo não existe essa uma quantidade digamos que 3 litros de água gelada só que você não pode você não pode usar isso como beberagem que chama beberagem né você pega aquele a coisa e enfia na boca do animal pra pra ele consumir você não pode fazer isso por quê? porque o próprio vinagre sendo ácido o próprio volume de material ser ingerido pode dar uma paralisia na região orofaringiana essa paralisia vai fazer com que haja a obstrução da passagem do líquido para o interior do mundo e desvia isso para o pulmão então o animal vai ter o quê? uma asfixia devido à passagem então o produtor ele tem que fazer o uso das sondas entendeu? ou ele vai ter que aprender a fazer isso o veterinário dele vai ter que ensinar ele a usar a sonda a sonda pode ser faça pela naso 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 gástrica ou então por via por via oral mesmo e quem vai quem pode auxiliar o produtor a fazer isso até porque é uma necessidade o produtor tem que conversar com o veterinário olha eu tenho uma situação aqui que não vai dar tempo de chamar o veterinário até o veterinário chegar na propriedade não dá tempo então o veterinário tem que entender que tem que ensinar o produtor a usar a sonda para essa sonda chegar lá no rume aí sim você você pode jogar o vinagre para dentro do rume nas quantidades a outra antes disso o veterinário também vai ter que ensinar esse produtor a fazer a retirada da maior quantidade possível do líquido do rume porque a ureia ela está no líquido então ele vai fazer um processo de psifonagem certo então ele vai colocar a sonda e vai tentar partir daí tirar uma boa quantidade de líquido porque a ureia vai estar no líquido do rume dentro do rume se não for possível isso já joga o vinagre mais rapidamente possível dentro do rume pronto uma hora depois meia hora depois uma hora depois você repete o procedimento caso seja necessário normalmente não é necessário mas caso seja necessário você repete aí no caso desse bovinho de 300 quilos mais 3 litros então é no princípio é o seguinte é cada 100 quilos de peso um litro misturado com água água gelada a mais gelada possível entendido professor entendido professor então chegamos aqui ao final da nossa entrevista nossa palestra nossa conversa eu quero agradecer bastante o senhor por ter disponibilizado o seu tempo você é um cara muito ocupado na UEMA na Universidade Estadual do Maranhão você dá aula para agronomia e veterinária dá aula para as 3 turmas ainda dou aula para as 3 turmas veterinária zootecnia e agronomia beleza e professor quero agradecer você quero agradecer a Universidade Estadual do Maranhão foi onde eu concluí o curso por estar disponibilizando aí o seu tempo e o ambiente para a gente fazer aqui essa tirada de dúvida porque são dúvidas dos produtores que acompanham a gente aqui hoje nós já temos quase 66 mil quase 56 mil inscritos aqui no canal e é muita gente que acompanha a gente e eu tenho certeza professor que essas dúvidas que você tirou hoje aqui elas vão ser somadas aí no conhecimento de muita gente essa extensão que o Youtube faz é muito importante essas dúvidas são muito boas porque elas vão impactar diretamente na economia do produtor rural que é um cara que realmente é o cara que usa essas técnicas é o produtor então essa colaboração sua com a produção e com o canal Meia Aranha Agrícola a gente só tem a agradecer ao senhor se você quiser fazer alguma consideração sobre a palestra consideração final fica aí fica à vontade aí professor então eu que agradeço a lembrança do meu nome para participar dessa entrevista e dentro do possível a gente pôde passar para vocês desde os conhecimentos acadêmicos tentando no máximo possível uma linguagem mais acessível para o produtor lembrando que é muito importante dentro do possível que o o produtor possa ter o suporte do técnico você faz um trabalho muito bom porque você ajuda os produtores aí esclarece os produtores em certos aspectos mas tem outros né no detalhe que realmente exige uma participação mais afetiva do técnico dentro da propriedade o técnico qualificado né evidentemente que possa dar as respostas que o produtor exige grande abraço abraço professor pessoal esse foi mais um vídeo do canal Merem Agrícola se você gostou do vídeo se inscreva no canal ative o sininho e deixe seu like com certeza o professor Ricardo vai estar de portas abertas aí para esclarecer dúvidas futuras nossas aqui do canal e de vocês aí também então acredito que hoje aqui começa uma parceria entre o canal Merem Agrícola e a Universidade Estadual do Maranhão Merem Agrícola